Olá pessoas! Bem, está um dia maravilhoso e por isso resolvi gravar na varanda. Portanto, se eu ficar assim ou se eu levar com o sol na fuça, já sabem. Ah, esqueci-me, foi do vento. O vento, é. Será isto ignorância da parte dos homens ou simplesmente pura inocência? Não sabemos. Mas a verdade é que as mulheres falam, e por vezes bastante. Não é que nós não saibamos guardar segredos, porque sabemos, mas simplesmente há coisas que têm que ser partilhadas, principalmente quando o assunto é macho. Eu duvido que haja uma mulher neste mundo que não tenha contado uma experiência que tenha tido, ou pelo menos uma pessoa, na vida dela. A não ser que tenha sido uma coisa completamente embaraçosa e que nunca mais quero falar disso na minha vida, alguém sabe. Nem que seja só a melhor amiga, mas alguém vai saber. Também nós não andamos propriamente a espalhar todas as experiências que tivemos e como é que foi e tudo mais. Não, não andamos a espalhar. Simplesmente precisamos de falar com alguém. E é mesmo isso, é mais conversa, não é? Tanto mexerico. Ai amiga, tenho de contar o que é que se passou. Epa, não. Simplesmente surge. Olha, fulano veio falar comigo e isso se deu-se tal, 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 tal. E a conversa surge a partir daí e é claro que, como há aquela cena da amizade, né? A outra vai perguntando, então, e como é que estão as coisas com fulano? Por isso, quando o fenómeno finalmente acontece, já há umas quantas pessoas que sabem da história por trás. Como é que foram as conversas? Se já foram um becafé? Como é que foi o beijo? E é claro que, por já saberem da história toda por trás, se querem ter o feedback de como é que foi. Nós somos assim. Por isso, rapazes, não pensem que quando vocês pedem segredo, seja porque vocês são um player e não querem estragar as cenas com os vossos ou desengatos, seja porque estão a trair a vossa namorada, seja porque foram. Não pensem que quando vocês pedem segredo, a mulher vai realmente ficar de boca fechada para o mundo inteiro e vai, tipo, levar aquilo para o túmulo. Porque não vai. Porque há pelo menos uma pessoa que vai saber. O que vai acontecer nesses casos é que nós vamos escolher a pessoa a quem vamos contar. Ou seja, vamos escolher a uma pessoa que, epá, que não saiba quem ele é ou que viva longe. Eu já estive numa situação em que me envolvi com uma pessoa e era um bocado perigoso das pessoas saberem. Não perigoso do género de alguém vai morrer, atenção. Não. Simplesmente, epá, não se podia mesmo saber. Já foi há um tempinho, mas pronto, até hoje quem não podia saber continua sem saber. Espero. É claro que eu contei a algumas amigas. E o que eu fiz foi exatamente isso. Foi escolher bem as pessoas a quem eu contava. E depois os homens perguntam, mas porquê? Simplesmente porque a mulher tem necessidade de falar. A mulher é uma criatura muito sentimental, muito emotiva. E nós temos que falar sobre todos esses sentimentos e todas essas emoções que nos assolam quando há um homem envolvido. Os homens também devem falar entre eles. Acredito que sim, mas não tão de sentimentos e emoções. Se calhar um bocadinho mais para se gabarem. É o que eu acho. Agora, não sei se é verdade ou não. É só o que eu acho. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que falam comigo sobre os sentimentos que têm, sobre as relações sexuais que têm. Eles têm completamente a vontade para falar disso comigo. Agora, não sei se eles teriam a mesma vontade para ter a mesma conversa com outro rapaz. Daí eu achar que, se calhar, os homens não falam da mesma maneira que nós falamos. E nós também falamos naquela também de pedir conselhos. Fulano veio falar comigo. O que é que eu faço? O que é que eu lhe digo? O que é que eu lhe respondo? Manda print. Mas depois, nós, criaturas maravilhosas que somos, somos más. Somos más e nós falamos da atitude ou da falta de atitude deles. Depois há aquelas situações em que os rapazes lembram-se de tentarem a sorte com duas amigas ao mesmo tempo. Porque, com tanto peixe que há no mar, a não ser que vocês tenham realmente interesse em conhecer a outra amiga e pai, que seja uma coisa que seja para avançar, eu aconselho-lhes vivamente a não o fazerem. E são pessoas que se conhecem, de certeza que vai ver, olha, o fulano veio falar comigo. E mesmo que a outra amiga não saiba, pronto, isto está a ficar um bocado confuso. Temos a Maria e a Joana. Mas o António já esteve com a Maria e agora está a tentar a sorte com a Joana. Mesmo que a Joana não saiba que ele tenha estado com a Maria, porque a Maria resolveu não contar à Joana, a Joana vai comentar. Olha, nem sabes quem é que veio falar comigo, o António. E a Maria vai ficar, o que é o António? Se não tiver comentado, vai comentar. Olha, que eu já estive com ele e passou-se isto assim, 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 assim. Ou se já comentou, vão simplesmente conversar sobre o assunto. E o que é que vai acontecer? Ou a Maria vai dar a luz verde à Joana e diz, vai, porque vale-me bem a pena. Ou então a Maria vai dizer, epá, olha, não vale a pena, não vás. Ou então vale a pena, mas eu sinto ali qualquer coisa por ele, ele é especial para mim, whatever. E por isso a Joana depois não vai. Porque da mesma maneira que os homens têm o brocode, as mulheres também têm o sistercode. Whatever. Não há nome para isso, acho eu, mas devia haver. Por isso, já, não pensem que quando vocês pedem segredo, o segredo é realmente segredo. O segredo só é segredo para algumas pessoas. Talvez as pessoas que não têm mesmo que saber, claro, não sabem e isso é o suficiente. Mas acreditem que com todas as raparigas que vocês já se envolveram, a melhor amiga sabe como é que foi a vossa performance. Está a levantar um bocado de vento, portanto, está na hora de eu me despedir. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal. Beijinhos e até a próxima.